A Palavra de Deus, o livro de Provérbios, capítulo 30, Provérbios capítulo 30, e faremos a leitura dos versos 18 e 19, Provérbios 30, 18 e 19, há três coisas que são maravilhosas demais para mim, sim, há quatro que não entendo, o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma donzela, eu quero então a luz desse texto, maiormente do verso 30, falar sobre casamento, um grande mistério, casamento um grande mistério, e quero começar dizendo que imagens falam mais do que palavras, dizer que símbolos resumem discursos, certamente o maior de todos os mestres, Jesus Cristo, nosso Senhor, usou figuras, contou parábolas, e através de histórias e de símbolos, Ele traz a profundidade dos seus ensinamentos, por exemplo, quando Ele quis falar da influência interna da igreja, Ele pegou o sal, e disse, vós sois o sal da terra, quando Ele quis falar do impacto da igreja no mundo, Ele disse, vós sois a luz do mundo, quando Ele tratou da questão da malignidade do pecado, que permeia, Ele disse, o fermento, quando Ele quis falar sobre humildade, Ele não fez um discurso, e nem rebuscou os eruditos da época, Ele pegou uma criança e disse, quem não se fizer como essa criança, não vai entrar no Reino de Deus. Quando Paulo trata desta matéria, lá em Efésios 5, ele fecha o assunto dizendo que é um grande mistério, um grande mistério, e eu queria evocar aqui, autores seculares com o Dr. John Gray, quando diz que o homem é de Marte, a mulher é de Vênus, há um outro livro que diz, porquê que os homens mentem, e as mulheres choram? Há uma outra obra que diz, porquê que os homens fazem sexo, e as mulheres fazem amor? Os títulos são provocantes, mas que trazem à tona, a diferença entre um homem e uma mulher, o masculino e o feminino. Há alguns mitos por aí, e um deles é, almas gêmeas, pasmem vocês, esse hino, foi cantado no meu casamento, e essa coisa não existe, isso é mito, não tem na Bíblia de almas gêmeas, aliás, casamento, é a união de dois diferentes, muito diferentes. Não existe esse mito de que, para cada pé torto, tem uma bota torta, isso é mito. Outro mito, eu preciso encontrar a pessoa certa, está errado isso, porque quando eu digo que eu preciso encontrar a pessoa certa, eu já estou pressupondo que eu estou certo, estou pronto, seja alguém que se adapte a mim, ninguém está pronto. Como o pastor Irval já enfatizou, não tem casamento perfeito. Aliás, eu nem me espanto quando um casamento não dá certo, eu fico grato a Deus quando dá certo, é um mistério. E por ser um mistério, o autor sagrado diz que havia três coisas que o deixava encantado. O que que o deixava encantado? O caminho da águia no céu, as alturas excelsis, o caminho da cobra em cima de uma pedra, sem deixar rastro. O caminho do navio no meio do mar, antes da bússola. Mas em uma quarta coisa, eu penso, reflito, medito, perquiro, pesquiso, analiso e não consigo entender. Está para além da minha capacidade. E o que eu não entendo, é o caminho de um homem com a donzela. É o casamento. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Bom, já que é um mistério, e já que símbolos falam mais que palavras, já que emblemas nos ajudam a entender discursos, eu gostaria de evocar aqui algumas imagens. Algumas engraçadas, outras nem tanto, mas todas úteis. O que é casamento? Primeiramente, casamento é igualzinho uma mala velha, pesada, sem alça e sem rodinha. Mais ou menos isso. Pensa numa mala pesada. Mala é aquilo que você bota quando se casa, o seu enxoval. O marido faz o enxoval dele, a mulher faz o enxoval dela, cada um leva uma mala, com as suas coisas, com os seus pertences. E quando desembarcam no lar, doce lar e desfazem as malas, para formar um guarda-roupa só, fica sobrando coisa. Porque nesta mala, a gente não leva hábitos, manias, idiosincrasias, hábitos, vícios, sagrada tradição familiar. Algumas coisas nós vamos deixando para trás, outras nós vamos nos agarrar a elas, com unhas e dentes. Tendo orgulho de passar essas tradições sagratíssimas da nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos. E ai de quem tentar mudar essas tradições sagradas. O problema, é que muita coisa que nós levamos para dentro da nossa casa, que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, vão incomodar profundamente o nosso cônjuge. A arte de ficar casado, ou permanecer casado, é a capacidade que você tem, de aceitar o outro. De renunciar, muita coisa. Na linguagem de um colega meu, é a arte de engolir sapos e vomitar diamantes. O que tem coisa que você aceita bem, tranquilo. Mas tem outra que, é difícil. Mas não dá para desgrudar da pessoa, é dela. Da família dela, da tradição da família dela, da cultura dela. Eu estava em Vitória certa feita, e vi uma mulher empurrando uma carroça. Com muitas quinquilharias, mas muitas, transbordando. Mas ela empurrava aquela carroça com tanto carinho, com tanto amor, com tanto zelo. Como se estivesse dentro daquela carroça, as coisas mais belas do mundo. E eu pensei comigo, todos nós empurramos uma carroça dessa. Todos nós temos as nossas tradições sagradas. E coisas que nós levamos para dentro do nosso casamento. E ai de quem mexer com essas coisas. Essa mala, se você não tomar cuidado, ela fica pesada. Sem alça. Sem rodinha. Você vai ter que ter a capacidade de você amar seu cônjuge. Respeitar o seu cônjuge. Renunciar muita coisa que você acha que é importante. Porque a arte de conviver é exatamente essa. Você vai olhar para a vida com os olhos do seu cônjuge. Você não vai perguntar, o que é que ele tem que fazer para me agradar? A pergunta, o que é que eu vou fazer para agradar meu cônjuge? Se eu começar, você tem que fazer isso, 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 isso para me agradar. Está tudo errado. Porque o centro do casamento não é o eu. O amor não é ego centralizado. O amor é outro centralizado. Vamos a segunda imagem. O que é que é casamento? Casamento é igualzinho, uma conta bancária. Igualzinho. Para você ter uma boa conta bancária, o que é que precisa? Você precisa depositar mais do que saco. Certo? Se você sacar mais do que deposito, o que vai acontecer com você? Vai para o vermelho. Seu não vai para o Serasa. Vai pagar juros. Vai perder o crédito. Seu não vai para a praça. Você vai ficar mal falado com o mal pagador. Sua reputação fica destruída. Tem gente que entra para o casamento só querendo receber, só querendo sacar. Mas não deposita nada. Não investe nada. Se você quer ter um casamento feliz, você tem que ser pródigo, por exemplo, nos elogios. Cauteloso nas críticas. Você tem que ser polido no trato. Porque às vezes nós somos muito polidos com os estranhos. Por favor, dá licença. Muito obrigado. Aí em casa vai no tapa, vai no tranco. Então, se nós não aprendermos boas maneiras dentro de casa e não exercermos essas boas maneiras dentro de casa, a relação fica truncada, pesada, perde o brilho, perde a alegria. Conta bancária. Agora veja você, quando você é um bom cliente no banco, às vezes você pode passar por uma situação difícil, não é verdade? Aí o gerente do banco que conhece você, esse cara aí é um bom cliente. O banco vai estender a mão para ele. Mas se o cara é um mal pagador, só fica no vermelho. Se a crise chega, não dá não, não dá não. Outras palavras, você tem que ter crédito positivo, saldo positivo na conta do casamento, gente. Tem hora que o saldo positivo é ir para um lugar para comer um caranguejo gordo só e uma Coca-Cola. Às vezes é comer um saco de pipoca ou um cachorro quente na carrocinha da esquina. Mas tem hora que você precisa também de fazer uma loucura, ir em um bom restaurante com a sua mulher, sabia? Tem hora que você tem que dar o cartão de crédito para ela e falar, minha filha, vai em nome de Jesus, eu vou ficar orando para você. É ué, você tem que viver pela fé de vez em quando. Você tem que investir, varão. Investir. Você tem que surpreender a sua mulher com o presentinho de vez em quando. Eu sei que os maridos aqui são todos muito românticos. Mas de vez em quando você tem que levar umas flores para a esposa. Porque se você não deposita nessa conta, e só quer tirar, só quer extrair, só quer sacar da conta, fica no vermelho, perde o brilho, perde o romantismo, perde o óleo da alegria. Vamos à terceira figura. O que é que é casamento? Casamento é igualzinho um jogo de tênis ou frescobol. Você sabe que o tênis e o frescobol tem semelhanças e dissemelhanças. O que é que é semelhante em ambos os jogos? Tem dois jogadores, tem duas raquetes e tem uma bola que vai, uma bola que vem. Qual é o contraste? É que no frescobol você joga com o seu parceiro. No tênis você joga com o seu rival. No frescobol você joga não para explorar o outro do outro, para vencê-lo. Se o outro joga uma bola quadrada para você, você se esforça para devolvê-lo à redonda. No tênis não. No tênis você aproveita o erro do outro, para dar uma arrequetada nele e tirá-lo do jogo. Para vencê-lo, para derrotá-lo. Em outras palavras, casamento não é concorrência, casamento é parceria. Vocês não estão competindo? Vocês estão cooperando? Não se disputa espaço. Você cria ambiente para que o outro floresça? E desta maneira, meus amados irmãos, é da mais alta importância que quando um erra, o outro estende a mão. Em vez de massacrá-lo. Isso é casamento. Melhor é serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Melhor é serem dois do que um, porque os dois se esquentam. São amigos. São conselheiros. São intercessores. Há muitos casais, queridos irmãos, que a única união que tem, a única comunhão que tem, é no leito conjugal. Acaba de ter uma relação, já não tem mais nada de intimidade, já não tem papo, não tem conversa, não são amigos. Não abre o coração para o outro, não conhece um ao outro. Não tem parceria um com o outro. Não tem companheirismo. Isso se cultiva, isso se planta. E é muito importante que o nosso casamento não seja um jogo de tênis, mas um jogo de frescobol. O que é que é casamento? Vou pegar a ideia lá de provérbios 18, 21. Casamento é vida ou é morte? Está escrito lá, a vida ou melhor, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza, come o seu fruto. Em outras palavras, você pode dar vida ou você pode matar o seu casamento? Dependendo da maneira como você se comunica. Me permita ilustrar isso. Eu fui criado numa região rural, numa região na época, hoje não, mas na época não tinha farmácia, não tinha médico, não tinha remédio. Então o cara tinha que se virar lá no mato mesmo. Com raízes, com folhas, com chás, com garrafadas. Foi criado nessa cultura. E dentro dessa cultura, tinha lendas também. E eu vou lhes contar uma lenda. Havia um cidadão, que ganhava a vida fazendo garrafadas. Só que ele não fazia garrafada para dor de barriga, ou para inflamação da unha do dedão do pé. Ele fazia garrafadas para as crises emocionais do casamento. E aí um cidadão, passando a crise conjugal, chegou lá e falou, rapaz, estou sabendo que você faz uma garrafada, é que é batata para o negócio, resolve. Falei, resolve. Então o que era? Quanto custa? Tanto. Eita, mas é muito caro, você está doido aí? Não, é muito caro, você vai dar um desconto. Não, não dou desconto não. Dou não. Mas tem uma coisa. Eu prometo que funciona. E se não funcionar, eu devolvo o dinheiro. Lá bom desse jeito, eu topo. Pagou, levou para casa. Agora quer saber o seguinte. Como é que eu uso isso? Porque se funciona, eu quero saber como é que usa. O negócio é o seguinte. Quando o clima ferver, está querendo pegar fogo, aquela briga danada, você vai lá e toma um gole. Só um detalhe, você bota na boca, mas não engole não. Aguenta, aguenta, aguenta na boca. Aguenta, aguenta, aguenta. Quando acalmar, aí você engole. Aí funciona. Você bota a legenda ou está claro? O problema é que os dois fervem ao mesmo tempo. Disputam quem fala mais alto. Quem grita mais alto. Ô gente, é um problema sério isso. Quando marido e mulher fervem ao mesmo tempo. Porque os dois ficam errados. Porque você sabe que não é o que você fala, é como você fala. A entonação de voz muda tudo. Deixa eu ilustrar. Havia um casal que tinha um filho que morava fora, estudando e os pais ralando lá para pagar a escola do filho na cidade. Um dia o pai recebeu um telegrama do filho e ficou bravíssimo. Muito bravo. Quando a mulher chegou, o cara estava cuspindo marimbondo. Falei, o que foi marido? O que aconteceu? Falei, o seu filho. Porque quando dá problema, é o filho do outro. É o seu filho. Falei, o que aconteceu? Olha que filho abusado que você tem, mandando um telegrama para mim. Dizia assim, papai, manda dinheiro. Falei, eu não vou mandar, não vou mandar. Pronto, não vou. Ah, mas não fica abusado aí? Falei, o meu filho, mas não foi isso que ele falou não, mãe? Como não foi? Mas como assim? Ele está escrito assim, papai, manda dinheiro. Ah, bom, se é desse jeito, então mando aí. É, o texto é o mesmo. Mas a entonação é outra. Então vai devagar, gente. Vai devagar. Põe mel nas palavras. Seja jeitoso no trato. O que está escrito lá em Tiago? 1,19. Quem sabe de cor? Todo homem? Seja pronto? Para ouvir? Tardio para falar? Tardio para se irar. Eu gosto dessa palavra pronto, porque a palavra pronto no grego é táxis. De onde vem a palavra portuguesa táxi? O que é um táxi? É um Uber hoje, né? Também. É um carro que atende você, que horas? Na hora que você chama. Você está indo para o aeroporto. Horário é marcado. Aí você chama o táxi. Ele diz, daqui a meia hora eu te pego. Não, daqui a meia hora, meu filho, já... Estou zarpando. Ou é agora ou não serve. Pronto para ouvir. Olha como que Deus fez você e a mim. Duas conchas acústicas externas. E apenas uma língua muralhada de dentes. Escute mais, fale menos. Então, esse é um princípio fundamental. Agora, qual o segundo? Tardio para falar. A palavra tardio no grego, a palavra brades, significa lerdo. Devagar, quase parando. É aquela pessoa que você conta uma piada para ela, ela vai rir daqui a meia hora. Agora, a ideia é a seguinte. Aguenta um pouco. Não fala na hora que você está assim, fervendo não. Porque quando você está irado, você fala o que você não quer falar. Com a entonação de voz que não quer usar. E acaba machucando a pessoa que você mais ama. Tardio para falar, pensa até dez. Se você estiver muito com raiva, sai, dá uma volta. Dá uma volta no quarteirão. Se a cabeça, depois você volta. Mas o texto, ainda prossegue e diz assim. Tardio para quê? Para se irar. Eu não vou nem perguntar se você já ficou irado com o seu marido, não. Ou se você já ficou irado com a sua mulher. Isso não é se, é quando. Porque tem muita gente, irmãos, eu fico às vezes, eu fico preocupado. De vez em quando, conversa com o Orival. Tem gente que é espiritual demais, não é? Tem gente que você fica assim, parece que está perto de um anjo. Não sabe se está perto de uma pessoa humana. Não, eu estou casado há cinquenta anos. Eu nunca te vi isso aqui com a minha mulher. Nunca, nunca. Deve ser um anjo disfarçado aqui, porque a gente não está sabendo direito, né? Porque filho de Adão não deve ser, né? Ué, que negócio é esse aí? No ano que a Dona Ruth Graham morreu, a esposa do Billy Graham, eu tive o privilégio de visitar o Museu Billy Graham, lá em Charlotte, na Carolina do Norte. E há muitas histórias engraçadas, é uma fazenda, é um museu de fazenda, tem vacas no estábulo, é um negócio muito chique. Mas tem muitas histórias e que eu mais gostei foi essa. Sabe que o Billy Graham viajou demais, a Dona Ruth criou os meninos. Eu vim em casa visitar e rachava de novo para o mundo afora. E aí um dia ia perguntar para a Dona Ruth, a senhora, Dona Ruth, alguma vez a senhora já pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu assim, divorciar-me dele eu nunca pensei, mas vou estar a matá-lo, eu já tive muitas vezes. Eu acho que você não chega tanto com o seu marido, com a sua mulher. Mas o texto é, tardio, para se irar, para se irar. Agora, como é que lida com a ira gente? Tem duas maneiras erradas de lidar com a ira, a primeira delas é a explosão. Você conhece gente temperamental? Explosiva? Você conhece gente estupim curto? Você conhece gente que nem estupim tem, é pólvora seca pura? Tem gente que é igual o leite ninho, bateu, tomou. Né? Você sabia que as pessoas explosivas, elas não tem gastrite, nem insônia? É. Tem não. E ainda dizer, eu sou assim, eu explodo, depois eu fico calmo. É. É quem se arrebenta, é quem mora com você. Joga estilhaço para todo lado. Agora, outra maneira errada de lidar com a ira, é o congelamento da ira. A pessoa não explode, mas armazena, guarda. Eu lidei quase a minha vida toda, Arival, com gabinete pastoral. Eu gosto muito. E às vezes eu recebia casais no meu gabinete, e o casal começava a brigar na minha frente, e eu deixava brigar, deixava brigar. E lá pelas tantas, um olhar para o outro, e falou, você se lembra do que você me falou? E soltava os cachorros. E eu estou pensando, que foi enquanto eles estavam vindo para o gabinete. Não, há dez anos. É. O troço estava lá, guardadinho, congeladinho. A carta na manga. Ô gente, o segredo para viver uma vida feliz, é zerar a conta todo dia. É perdoar. E se você fala, não, eu não erro não. Você está mentindo. Você erra sim. Você é filho de Adão. Igualzinho, Arival e eu. Erramos. Falhamos. Pisa na bola. Tem dia que eu fico escandalizado comigo. Não, acho que não sou eu. Deve ser outro. Se você falar para mim que você nunca errou, eu vou duvidar da sua honestidade. Então, nós precisamos ter humildade de pedir perdão. Me desculpe. Falei o que eu devia ter falado. Minha reação não foi boa. Minha palavra não foi boa. Minha colocação não foi boa. Agora, não fique também ruminando miudeza, sabe gente? E tem gente que fica presa, coisinha, miudeza. Ruminando esses negócios. Ô gente, bola para frente. Tem dia que você está azedo. Parece que você chupou o limão o dia inteiro. Mas isso não é você. Você não é assim. Não é porque você errou um dia, pisou em falso um dia, falou uma coisa que não devia falar, fez uma coisa que não devia fazer. Que você é isso não. E pedir o perdão, às vezes você pede até sem palavras. Passa a mão no cabelo. Dá um beijinho no rosto. Toca o barco. Toca o barco. O que é que é casamento? Casamento, é preciso entender a ideia de ser um aliviador de tensão e não um provocador de estresse. Você conhece gente que você fica perto? Igual o porco espinho. Porco espinho, se você ficar perto, quanto mais perto você fica, mais você se machuca. Mais dói. Tem gente que estressa o ambiente. Ele chega, o ambiente que é pesado. Me permita, dar dois exemplos. E um da Bíblia. Abrão Lincoln, foi o 16º presidente dos Estados Unidos. E o maior estadista americano. Os biógrafos de Abrão Lincoln, dizem que a maior tragédia na vida dele, não foi o assassinato dele. Foi o casamento com Mary Todd Lincoln. Ela era uma mulher ranzinza demais. Às vezes na casa dele, ou no palácio, na casa branca, reunido com seus ministros, ela aprontava uma confusão com ele, jogava café quente na cara dele, na presença dos ministros. O apelido mais bonito que ela botava nele era de macaco. Tem pessoas que criam um ambiente insuportável. Sabe o que é que gostava de fazer na vida? Ter reuniões até de madrugada. Não é que gostasse de reuniões até de madrugada não. O que eu não gostava é de voltar para casa. O ambiente é pesado. Deixa eu dar um exemplo em outra ponta. Um dos grandes personagens da política francesa, a Disraeli, era um solteirão, muito culto, com muita influência na França. E uma senhora, jovem senhora, ficou viúva, muito rica. E um dia, ela mandou uma carta para ele, propondo casamento para ele. A Disraeli respondeu, eu topo, pelo conforto que você vai me dar. Mas não gosto de você. Você topa? Não viu, falou, eu topo. Casaram. Um ano depois, Disraeli disse o seguinte, hoje, se eu tivesse que me casar novamente, casar-me-ia com você. Com um detalhe, casar-me-ia por amor. Porque você transforma a nossa casa num paraíso, num pedacinho do céu. É possível fazer isso. Agora, tem o contrário também. Deixa eu contar uma história para você entender o contrário. É. Havia um cidadão, que ele era vendedor ambulante. A gente chamava isso lá no passado de mascate. Ele bota uma mala nas costas, com vários produtos, e saia vendendo. Aí um dia, esse cara foi numa sapataria. E só, gente de acima de 60 anos, vai entender o que eu vou falar agora. E chegou para o vendedor e perguntou assim, tem sapato vulcabrais? Pensa num sapato bom. Vulcabrais. Todo vendedor de sapato não erra o ponto. Ele já pega três números para não ter perigo de não acertar o número certo. Aí ele trouxe um 41, um 40, um 39 e um 38. O número do camarada era 48. O cara botou 38 no pé, nos dedicou tudo enrugado. Falei, esse não serve, esse é 38. Falei, mas eu quero esse aqui. Falei, mas eu quero esse. Já deixou, botou o sapato, já saiu o sapato 38. O vendedor não entendeu nada. Passado um ano, o mesmo cara, vem na mesma loja, procura o mesmo vendedor. Falei, tem sapato vulcabrais? Tem. E eu me lembro de você, seu número é 41. Falei, eu quero um 38. Não, 38 não dá. Eu quero 38, cara. Já colocou ali e já saiu. Passado mais um ano, vem o mesmo vendedor, na mesma loja. Procura o mesmo camarada. Falei, tem sapato vulcabrais? Falei, tem. E eu te conheço, seu número é 41. Falei, eu quero um 38. Não, cara. Você está maluco. Você vai me contar essa história. Não, não, não. Você me conta porque eu não estou te entendendo. Mas você quer que eu conte mesmo? Claro que eu quero, ué. Eu não te entendo, ué. Rapaz, sabe por que eu quero esse sapato 38? Varão, é o único alívio que eu tenho na vida, quando eu chego em casa, é tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não vou ter alívio nenhum na vida, cara. Oh, dona menina, como diz Jeremias, olha disso, seu marido não está usando sapato apertado. Você tem que ter prazer em voltar para casa. Não transforma o seu lar em um lugar denso, pesado. Bom, o que é casamento? Deixa eu parar por aqui. Com mais duas coisas só. Casamento é igualzinho a uma casa de 10 mil espelhos. Eu vou ilustrar aqui da seguinte maneira. Quem já foi a Israel aqui? Deixa eu saber. Algumas poucas pessoas. Está na hora de você pensar em Israel, tá? Faz uma economiazinha, como o Rivald disse. Faz uma poupançazinha. Porque essa viagem é uma viagem marcante para a vida. Lá em Jerusalém, tem um museu do Holocausto. Chamado Yad Vashem. E nesse museu tem um departamento que é dedicado às crianças. Um milhão e meio de crianças que morreram no Holocausto. Quando você entra nesse museu, ele é todo escuro. Você vai segurando num corrimão para não cair. E ali tem um milhão e meio de velas acesas. Na medida que você vai caminhando, você vai escutando o nome das crianças que morreram. E via de regra, você chega do outro lado com lágrimas nos olhos. Na verdade, ali não tem um milhão e meio de velas acesas. Ali tem cinco velas acesas. Mas que num jogo de espelhos, você enxerga um milhão e meio de velas acesas. E eu estou lhes contando isso para contar agora a lenda da casa dos dez mil espelhos. Havia uma casa, segundo a lenda, com dez mil espelhos. E passava um cachorrinho, faceiro, feliz, alegre, vibrante com a vida. E entra nessa sala com dez mil espelhos. E ele ficou muito encantado. Porque ele viu dez mil carinhas sorrindo para ele. Ele disse, que lugar fantástico, que lugar maravilhoso. Eu sempre vou querer voltar aqui, isso é o melhor lugar do mundo. Porém, pela mesma rua, também passeava um cachorrinho. Mal humorado, rabugento. Arreganhando os dentes para que aparecesse para ele. E entrou nessa sala. E ficou horrorizado. E perplexo e chocado. Isso que lugar horroroso. Tinham dez mil cachorrinhos rosnando para ele. Arreganhando os dentes para ele. Isso é o pior lugar do mundo. Eu nunca mais volto aqui. Bom, a lenda é auto-explicativa. A sua casa tem exatamente a sua cara. Você se vê refletido na sua casa. Se você é uma pessoa alegre, bem-humorada, agradecida a Deus, que viva a vida leve, a sua casa tem esse clima. Mas se a sua casa é densa, é pesada, um clima escuro, sombrio. A sua casa está refletindo você. Não reclame. É você que está olhando no espelho. E vendo a você mesmo. Então, é muito importante você pensar o seguinte. O que eu posso fazer para que a minha casa seja um lugar de vida? De paz? De alegria? De amor? De bênção? Bom, deixa eu terminar. Vou pular aqui algumas coisas e vou para o final. Eu quero dizer para você que no casamento, uma das outras imagens é que o amor precisa ter memória. O amor precisa ter memória. Paulo diz assim para os maridos, maridos, no plural, amai não vossas mulheres. Eu já estou cansado de ler livros, de escutar músicas, colocando isso também no plural. Gente, para um pouquinho. Quando eu estou falando de teologia, não estou falando de português. Quando eu digo assim, marido, amai vossas mulheres, estou acabando de instituir a poligamia. Quantas mulheres você tem? Se você tiver mais de uma, você tem encrencado. Então, nunca leia, maridos, amai vossas mulheres. Está escrito lá, maridos, no plural, amai vossa mulher. Você só tem uma. E a gente não está dando conta nem de uma. E como é que o marido ama a sua mulher? Como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Primeiro, com amor perseverante. Amou-os, até o fim. Amou-os, até o primeiro fio de cabelo branco aparecer. Até a primeira ruga aparecer. Até os sinais da velhice chegarem. Amou-os, até o fim. Irmãos, casamento não é contrato de risco. Casamento não é uma experiência. Eu vou entrar para ver se dá certo. Casamento é até que a morte os separe. Casamento você não entra deixando a porta dos fundos aberta. Há coisas que nós nem cogitamos. É amar até o fim. Segundo, como Cristo amou a igreja? Com amor sacrificial. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Seu papel, marido, é amar sua mulher e protegê-la e cuidar dela e morrer por ela, se preciso for. Como é que é o amor do marido pela esposa? É um amor santificador. O que significa isso? Que o amor do marido santifica a esposa? É que uma mulher bem amada, se sente protegida. Pense comigo nessa cena. A mulher está em casa, nunca recebe um elogio do marido. Nunca. Ela bota o pé na rua, é elogiada. Ela compra uma roupa nova e sai do quarto com uma princesa. O santo homem de Deus, nem percebeu que ela está usando uma roupa nova. Chega uma festa, ela vai para o salão e torra a cabeça duas horas numa chapinha. Bota as mais belas bijuterias. E ele não notou nada, ele não viu nada. Ela chega na festa, abafa, todo mundo elogia. Ela volta para casa com mil elogios, mas o maridão não deu uma palavra sequer de apreciação. Agora imagine você que essa mulher que nunca é apreciada pelo marido, bota o pé na rua e ele é coberta de galanteios. O que vai acontecer com ela? Vai ficar vulnerável. Mas se o marido ama e quando vieram os galanteadores, chega para lá seu bicho ruim. Eu tenho valor. Eu sou amada. O amor tem que ter memória. E eu termino com uma história que para mim me marcou muito. De um homem com já mais de 80 anos. E ele era o mais fiel cliente da floricultura do seu bairro. Todo sábado eu chegava lá e pedia o melhor buquê de rosas. E um dia o vendedor criou coragem e entrou na vida pessoal dele e disse, a sua mulher deve ser a mulher mais feliz do mundo. Eu não tenho nenhum cliente durante anos que eu estou aqui, tão fiel quanto o senhor. Para levar as melhores e as mais belas flores para sua esposa. Ela deve ficar muito feliz ao receber esse buquê de flores. O velho respondeu, não é, nem sabe quem eu sou mais. Ela tem Alzheimer. Eu entrego as flores para ela, ela não sabe nem de quem ela está recebendo essas flores. E então o vendedor diz, mas se ela não sabe quem é você, por que você dá flor para elas então? Ele respondeu, ela não sabe quem eu sou. Mas eu sei muito bem quem ela é. O amor tem memórias. E a minha oração nesta noite, queridos, que não é um sermão, é uma palestra um pouco mais descontraída. É que nós possamos investir no nosso casamento. Como o pastor disse, o pastor Arival, não é perfeito, mas é o nosso casamento. Nossa família não é perfeita, mas é a nossa família. Nós devemos lutar por ela. Orar por ela. Chorar por ela. Jejuar por ela. Nunca desistir dela. Porque se o cenário é cinzento, Deus pode transformá-lo num jardim grinaldado de flores. Deus continua fazendo milagres. E o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, foi numa festa de casamento. O segundo milagre que Jesus fez em Caná, foi curando um filho de uma doença. O palco dos milagres maiores de Jesus é no cenário da família. Então nós vamos ficar em pé. Pastor Arival virá orar por nós aqui nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, que essa palavra caia no nosso coração nesta noite, trazendo consolo, esperança, refrigério e expectativa de que a nossa família, o nosso casamento, seja sempre melhorado pelo Senhor. Nos dê humildade, nos dê, ó Deus, iniciativa, nos dê ação dentro do nosso relacionamento. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Obrigado.